Pabllo Marçal fez uma dieta com o Renato Cariani, onde perdeu 25 quilos. Mas pelo jeito, do jeito que anda jantando, esses jornalistas, ele vai engordar de novo. Vamos ver. Eu queria saber do senhor, de forma clara, isso não constrange o senhor? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche? Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não, não tenho conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora? Foi um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora, eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor para o bandido nenhum, se a pessoa for comprovado que é bandido, ela vai pagar. O Eduardo Cariani é seu amigo, o influencer que está... Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. O contraditório é a ampla defesa. Se ficar aprovado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou a minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, ele é reo por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Você veja como eles são filhos da puta, né? Vê que o Pablo Marçal, ele vai falar sobre o Lula, que foi condenado por corrupção passiva e lavar dinheiro. Só que daí, não vale, né? Não vale. Vale o Renato Cariani. Provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com o réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de um trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu nove anos de cadeia, nove juízes, três instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. O cara vai engordar. Engordar de novo jantando toda hora? Engordar de novo jantando toda hora?